É notícia em dois minutos. Os dados do novo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, referente a março, serão divulgados nesta quinta-feira. As informações serão divulgadas pelo Ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, a partir das três da tarde. O Brasil fechou o mês de fevereiro de 2022 com a criação de 328.507 empregos formais. O saldo de fevereiro foi resultado de 2.013.000 contratações e 1.685.000 desligamentos. O Plano Anual de Outorga Florestal 2023 inclui 24 florestas públicas passíveis para concessão. Desse total, 18 são florestas nacionais e seis porções de glebas não destinadas localizadas nos estados do Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. As florestas públicas listadas no plano somam 4.890.000 hectares, com área passível de manejo estimada em cerca de 4 milhões de hectares e produção estimada de até 2.900.000 metros cúbicos de madeira por ano. A seleção das áreas é feita com base nos dados do Cadastro Nacional de Florestas Públicas e utiliza um conjunto de critérios para a exclusão das florestas públicas que possuem impedimentos ou restrições legais. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, realiza nesta quinta-feira um leilão para contratar serviço de frete. A operação está prevista para iniciar às 9h30 da manhã, horário de Brasília. O objeto do pregão é a contratação de transporte para remoção de 4.200 toneladas de cestas básicas, compostas por alimentos vinculados ao estoque estratégico. Cada cesta contém 22 quilos de alimentos com feijão, arroz, açúcar, leite em pó, lata de óleo, macarrão, fubá ou flocos de milho, mandioca ou farinha de trigo. O produto está armazenado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Imperatriz, no Maranhão, Maceió, em Alagoas e Rolândia, no Paraná. E terá como destino municípios dos estados de Mato Grosso do Sul, Maranhão, Alagoas, Paraná e Santa Catarina. Outras informações sobre o leilão no site conab.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. É notícia em dois minutos.